Meus irmãos eunapolitanos, vivemos hoje uma situação jamais imaginada que nos impõe o adiamento dos nossos abraços, mas não impede a minha manifestação de respeito e de carinho com todos vocês nesta data especial. Dia que comemoramos 32 anos de emancipação da nossa amada Aionapaz. Vencer desafios é característica de nossa gente. Nós somos um povo forte, que não foge das dificuldades. Uma cidade que mesmo tão jovem se destacou na Bahia. O trabalho e a luta do seu povo se fez grande. Fazer parte dessa história muito me orgulha. Hoje, precisamos vencer mais desafios. E para isso, eu conto com a responsabilidade de todos, porque vidas precisam ser protegidas. Para que possamos muito em breve, comemorarmos juntos mais essa história. Como naquele dia, em 12 de maio. Tenho certeza que juntos, estaremos construindo Aionapaz melhor a cada dia. Mas hoje, o que nós precisamos comemorar é dentro de casa. Comemorar no distanciamento. Parabéns, Aionapaz. Parabéns, povo napolitano, pelos seus 32 anos de cidadania.